Olá, nossa família Bujiganga! Estamos aqui para mais um... Desafio! Isso mesmo! Está todo mundo correndo atrás. Galera, o desafio aqui hoje vai ser legal demais. Nós temos aqui três cores de balões diferentes. Eu escolhi a cor amarela. Então, se eu terminar de estourar a minha cor amarela, primeiro, você vai perceber. Isso. Aí, quem terminar, tem que pegar esse paninho e levantar. Beleza. E se o Lucas estourar todas as cores verdes dele, ele é o vencedor. Vai ter primeiro e segundo lugar. Eu já estou treinada. E o terceiro vai ser um perdedor. E eu vou ser a vencedora. Vamos ver, Galera. Só que lembrando, ganha só quem levantar o paninho. Beleza, beleza. Só que tem que estourar todas as cores. Tem que lembrar, tem ali debaixo. Todos os balões desses. Se ficar um balão para trás, a gente acha depois que ele é o perdedor. É, é o perdedor. Vai ser o pé, 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 pé. Eu estou com 21 balões. Está todo mundo pronto? Espera, eu tenho um pouco no chão, né? Espera, espera que eu vou colocar o meu aí também. Espera, vamos colocar aqui, gente. Que vai começar a grande batalha. É, são 20 balões para cada, né? Isso. Olha, lembrando que o meu é amarelo. Quem quiser estourar os meus amarelos para adiantar para mim é bom. O meu é o roxo. E o do Lucas é verde. Dá para pisar o pé um do outro. Um, dois, três, valeu. Descalde com o piso. É com o pé, né? É com o pé, é com o pé. A mão pode. Não, é com o pé. É com o pé. É difícil. É difícil, mas eles estão escorregando. Pode ser de qualquer jeito. Não, não. É com o pé. A mão é mais difícil. O outro vai ficar para trás. 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 Eu ganho. O outro vai ficar para trás. O outro vai ficar para trás. O outro vai ficar para trás. Terminei. Terminou não. Fala. Terminei. Acabou? Acabou. O quê? Vamos ajudar o seu pai. Vamos ajudar o seu pai. Tem mais amarelo aqui. Mais amarelo. Espera aí. Eu perdi? Não, não. Não, não. Não valeu não. Espera aí. O quê? Acabou. Eu perdi. 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 aqui, ó. Consegui. Deixa eu levantar seu pai. Gente, por que eu não tive essa ideia? Isso foi trapaça. Foi não. Ele não falou a regra. Ele não falou que não podia usar palitinho. Ele falou assim que era com o pé e depois com a mão. Mas não falou assim, não pode usar palitinho. Da próxima vez eu vou ter que escrever as regras do jogo. Porque você trapaceou. Não, 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 não. Não teve regra, né, Lucas? É. Não teve regra, então foi certinho. Eu fui a primeira, o Lucas segunda e você foi a terceira. Tá bom, tá bom, tá bom. No próximo desafio, galera, eu vou ser o primeiro. Mas, galera, antes disso, antes de acabar o vídeo, vamos deixar um desafio pra vocês, né, Lucas? Qual o desafio? Ah, deixa o like. Isso mesmo, deixa o like. E se inscrever no canal. Isso mesmo. E venha fazer parte da nossa família Bojiganga. É isso aí, galera. Tchau. Tchau.